Ok, ok, TV Fama volta bombando o bomba da novela. O médico doutor Rogério vai revelar agora quem ficará com a herança da Nicole. Dá carinho pra mim. Aqui o povo tem que passar aqui correndo, né? Tá lindo com essa cor, gostei. Ficou boa, ficou boa. Ficou coisa assim meio super-homem. Igual a cor aqui, né? É, exatamente, comidão que a gente vê. E aí, o que você achou do filme? Ri muito, Marcelo Serrado, parabéns. Um beijo Serrado, pessoal, venha assistir Cro. O filme é muito engraçado, gostei bastante. Uma delícia, né? Uma delícia. Gostou também, mamão? Amei, amei, eu tava lá assistindo, não podia deixar de assistir, né? De prestigiar o nosso amigo, né? Agora, você, a novela, eu acabei de ver umas cenas suas. Ah, ela foi pra casa dele, né? Foi pra casa, já tão namorando, já tão juntinho. Tão juntinho, vamos ver o que vai dar, acho que vai ter umas coisas novas aí. Será que ele vai se mudar? Será que você vai se mudar lá pra casa, o personagem? Eu acho que não, mas acho que vai ter uma coisa entre Thales e ela e eu no meio. Vamos ver o que ele vai acontecer. Um amor, então, triângulo? Vai ser uma boa história, tomara que seja uma boa história. Então, vamos aguardar pra ver. Esse amor de pedido, já não cola comigo, um triângulo amoroso, não dá, não quero saber. Dividido, já é. Então, gente, pessoal, assistam Cro. Vale a pena. Um beijo bom. Beijo, delícia. Tchau, tchau. Ai, que escândalo, ele é um fofo mesmo. Vai, vai que eu te olho daqui. Esse amor de pedido, já não cola comigo, um triângulo amoroso, não dá, não quero saber.